Fala galera, aqui o Thiago do Desculto PassagensAéreas.com.br No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Aquaventura Um novo empreendimento milionário que tá rolando aí no Brasil E vai ser feito na Praia dos Carneiros Vai ser muito bacana e esse empreendimento vai mudar a vida de muita gente Então fica comigo no vídeo que eu vou te passar todas essas informações Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaéreas.com.br Se inscreve agora pessoal porque todos os dias a gente tá aqui Passando notícias, informações sobre passagens aéreas em promoção e muito mais pra você A primeira coisa que a gente sempre deve fazer é entrar no site descontopassagensaéreas.com.br Que aqui pessoal é o seu blog, o meu blog, onde todos os dias tem promoção de passagem aérea Tem informação de notícia, roteiro de viagens e muito mais, tá bom? Navegando aí no caso pelas datas você consegue achar todas as promoções e notícias, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o Aquaventura hoje, tá? Que é um grande complexo que vai ter em Pernambuco, né? No caso, mas especificamente na Praia dos Carneiros, tá pessoal? Então foi anunciado esses dias, tá? Que o Nordeste Brasileiro tá sendo campeão de vendas aí pra se viajar em 2021 Por isso as empresas, né? Se reúnem aí pra fazer um negócio legal, um complexo legal, claro Pra ter um melhor parque aquático da região, claro, né? Então o Nordeste não é à toa, né? Que é o destino preferido aí dos brasileiros aí Pra ser viajado em 2021, os destinos mais vendidos aí no caso são Salvador, Porto de Galinhas e Fortaleza, né? E o comércio está indo muito bem por esses locais, tá? Bom, vamos lá. A gente tem aí o Aquaventura, que vai ser feito na Praia dos Carneiros em Pernambuco, tá? E a empresa responsável, né pessoal, por esse novo empreendimento é, no caso, é o Gramado Parques Que é responsável também pela administração do Snowland em Gramado e da roda gigante do Rio Stars no Rio de Janeiro Então a empresa é gigantesca, né? O complexo vai ser muito grande E tá sendo aí o orçamento, o investimento no parque aquático tá sendo aí de 380 milhões de reais, pessoal E será inaugurado, no caso, nos próximos anos, né? O parque já será construído no próximo ano, certo? Terá cerca de 159 mil metros quadrados e a previsão de inauguração é em 2022, tá bom pessoal? O nome do parque vai ser Aquaventura, com uma temática inspirada nos elementos históricos de Pernambuco Vai ter também grande apelo ecológico, inspirado em atividades ligadas no Rio Mar e matas da região Vai ser muito, vai ser um grande complexo, né pessoal? Vai gerar muito emprego e são mais de 200 empregos diretos e 750 empregos indiretos na região Ou seja, é muita gente que vai ser O resort também vai ser construído ao lado do parque aquático e ocupará um terreno de cerca de 88 mil metros quadrados Será gerado cerca de 300 empregos diretos e outros 300 indiretos, né? Só um resort, tá bom pessoal? E a Praia dos Carneiros é uma praia localizada no município de Tamandaré, no estado brasileiro de Pernambuco É uma das praias mais bonitas do Brasil, mais procuradas também, né? E fica a 113 quilômetros da capital Pernambucana, Recife e cerca de 50 quilômetros de Porto de Galinhas Eu tenho certeza absoluta que vai ser um grande complexo Daqui a um tempo a gente só vai ver esse Aquaventura funcionando Pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado dessas informações sobre o novo parque aquático na Praia dos Carneiros Que é o novo Aquaventura Não deixe de se inscrever no canal pra não perder nenhum tipo de promoção relâmpago Muito obrigado por tudo, um forte abraço e a gente se vê amanhã, pessoal Tchau, tchau! Tchau, tchau!